Música O que é esse? O que é seu nome? É esse aqui do pessoal? É Guilherme e Ronny Mais uma partida Eu faço essa moda Não! Ela é bonita Mas eu não quero ele mostrar, né? É bonito. Ele não vai pra frente, né? Ele não vai pra frente, né?